Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Casper e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês como modelar, texturizar e animar um caderno do tipo espiral. Eu já preparei para vocês aqui um breve exemplo do que nós teremos com o resultado final dessa aula, só que antes eu quero convidar você a participar do nosso canal clicando no botão inscrever-se, ativando as notificações e também deixando aquele like caso você goste desse tipo de conteúdo e assim nós vamos publicar muito mais conteúdos como este. Então vamos ver aqui como que vai funcionar a animação desse caderno, eu vou deixar aqui a timeline no frame 0, vamos dar um play só para poder observar aqui como que será a animação e esse será o resultado da nossa videoaula. Então vamos ao que interessa, vamos aprender a fazer a modelagem, a animação e a texturização desse caderno do tipo espiral. Antes de começarmos a modelagem propriamente dita, nós vamos separar as nossas referências, pois as referências, como eu já citei em aulas anteriores, são muito importantes na hora de se criar qualquer modelo ou qualquer objeto. Então vamos vir aqui no navegador, eu fiz uma pesquisa muito básica de cadernos, e nessa pesquisa eu separei aqui uma imagem simples desse Snoopy, que é um personagem que eu acho muito interessante do Charlie Brown, para quem não conhece, e esse caderno aqui nós temos somente dois elementos, nós temos as folhas com alguns buracos e temos essa espiral aqui do lado do caderno. Então separei essa imagem lá dentro da nossa pasta, ela está logo aqui dentro da pasta, nós vamos usar essa imagem como referência lá dentro do 3ds Max. Então vamos fechar o navegador, vou resetar aqui o 3ds Max, vamos estartar ele aqui para ficar zerado, agora sim criamos um plane, a esse plane eu vou arrastar a nossa imagem do Snoopy, vamos deixar aqui acima do plane, e eu vou deixar esse plane aqui do lado, só para a gente poder observar esses detalhes. Então nós vamos começar criando aqui esse espiral, observem que nós temos um espiral aqui com a quantidade X de volta, eu não sei quantas voltas esse espiral tem, mas eu vou chutar aqui um número de aproximadamente 32 voltas. Então vamos vir aqui na vista front do nosso painel, vamos acessar aqui o painel lateral, o botão Create, Shape e o botão Helix. Aqui no botão Helix nós vamos criar como se fosse um círculo, depois vamos aumentar o tamanho do círculo, e vamos clicar duas vezes aqui para poder confirmar a criação desse shape. Feito isso, vou apertar o botão F4 e o J, para poder sumir com essa marcação, vamos aumentar o número de voltas, ou o número de turns, então temos aqui uma quantidade de voltas X, eu vou colocar aqui como 32 voltas, como eu falei para vocês, temos aqui o Radius 1 e 2, eu vou deixar o Radius 1 e 2 com 3 e 3, para quem não sabe aqui o Radius, ele controla o tamanho inicial e o final da nossa Helix, e aqui na altura eu vou deixar um pouquinho menor. Observem que de acordo com a referência nós temos aqui uma proporção bem parecida, eu vou deixar aqui a mola acima do caderno, vamos deixar mais ou menos nessa posição aqui, só para a gente poder ver como que vai funcionar, vou reduzir aqui a altura dessa mola, vamos deixar ela aqui menor um pouquinho, e aqui nós temos já uma proporção dessa mola. Feito isso, podemos já vir aqui no painel Render, Enable em Render e Enable em Viewport, para poder ativar a superfície dessa mola. Vou reduzir aqui o Thickness ou espessura desse objeto, deixamos ele bem fininho aqui, e agora já vamos criar a nossa primeira folha. Para poder criar a folha, vamos vir aqui na vista top, e podemos criar aqui um retângulo alinhado a essa espiral. Então vamos aqui no painel Create, Shape, Rectangle, e vamos criar um retângulo aqui acima dessa Helix. Vou deixar o retângulo mais ou menos nessa posição aqui, criamos então esse retângulo. O retângulo vai vir aqui ativado, como visualização na Viewport. Eu vou apertar o botão F4, aqui o F3, veja que temos aqui um modelo, vamos aqui no painel lateral do retângulo, desabilitamos Enable em Render e Enable em Viewport, e ele volta a ser aqui somente um shape, uma linha. Feito isso, nós temos que fazer aqueles buraquinhos. Observem que aqui nesse shape não tem os buraquinhos. Então vamos vir aqui na vista top, eu vou criar um círculo. Esse círculo será alinhado aqui com uma parte da mola, eu vou deixar esse círculo mais ou menos nessa posição. E agora vamos aqui no painel Tools, E-Ray, lembrando que nós criamos uma mola com 32 voltas, então vou criar aqui 32 cópias no total, e o eixo, eu já sei que é esse eixo verde aqui, que é o eixo Y. Então vou criar aqui no eixo Y, vou ativar aqui o Preview para visualizar essas cópias, e observem que aqui nós já conseguimos perceber essas cópias acontecendo. Então temos um total de 32 cópias, vamos alinhar essas cópias lá com o final da nossa mola, vou colocar aqui em 3.5, mais ou menos, 3.55, que eu vou colocar, acredito que aqui não esteja bem alinhado, aqui temos 32 molas, eu coloquei somente 30, agora sim, 32 círculos, vamos colocar aqui em 34, 33, 33.5, 32, até ter o ajuste perfeito aqui, desses buracos da mola. Feito isso, posso clicar em OK, vamos isolar somente esses dois modelos aqui, através do botão Isolate Selection Toggle, e assim nós vamos isolar somente essa parte, observe que eu não selecionei tudo, então agora sim, podemos isolar novamente, selecionamos o nosso retângulo, convertemos com o MediTable Spline, e juntamos através do botão Itet com os outros objetos da cena, então vamos aqui em Itet Multis, selecionamos todos os círculos, e damos um Itet. Uma vez feito isso, nós podemos aplicar o modificador Extrude, vamos aqui no painel, modificador Extrude lá na letra E, e vejam que os buraquinhos, eles já vão aparecer aqui na nossa folha, observe que todos os buraquinhos apareceram. Só que agora tem um detalhe, eu preciso executar uma animação dessa folha rotacionando, ou dessa folha torcendo, mas o meu objeto não permite isso, observando aqui através do próprio Plane, vamos criar um Plane simples aqui, e nós vamos fazer a torção desse Plane, podendo usar aqui qualquer modificador, podemos usar o FFD 3x3, modificador Bend, Twist, e assim por diante. Eu vou utilizar o Bend, que é o modificador mais comum, vamos fazer a torção desse objeto, vou torcer ele aqui no eixo X, e vejam que ele fica quadriculado. Se eu aumentar a quantidade de segmentos aqui, nós teremos uma torção mais perfeita, e quanto menor a quantidade de segmentos, mais quadrado o objeto fica, e é justamente o que acontece aqui, nós não temos a chamada topologia aqui nesse modelo. Então vou fazer o seguinte, vou converter esse Plane como é de Table Poly, vou deixar ele aqui do lado, pode ser qualquer objeto, você pode criar, por exemplo, um box, uma esfera, ou qualquer objeto aqui na cena. Selecionamos a folha, que seria a primeira folha que nós criamos, vamos aqui no painel Create Standard Primitives, clicamos no menu, Compound Objects, e vamos ao menu Pro Boolean. Com esse botão ativado, nós podemos deixar as opções aqui, padrões, as preferências, vamos clicar em Start Pickering, e clicamos sobre esse objeto, veja que ele vai já juntar os dois objetos, e vai criar essa superfície para a gente, porém não é a superfície que eu desejo, eu quero criar uma superfície com uma topologia. Então vamos aqui no painel, vamos descer aqui até Advanced Options, e vamos habilitar a opção Make Quadrilateries. Nessa opção habilitada, ele vai criar uma topologia, vamos deixar aqui o Size ou tamanho em 1%, somente 1% aqui já vai gerar uma topologia boa para a gente, convertemos esse objeto como Edit Table Poly, e agora eu quero retirar essa face de trás, eu quero usar somente a face da frente do meu objeto. Então vamos vir na vista Top, selecionamos aqui o Polygon, ou todos os polígonos, marcamos a opção Ignore Backfacing, e selecionamos. A partir de agora, nós selecionamos somente a parte de cima dessa folha. Então vamos dar um Ctrl I, e removemos a parte de baixo, e assim temos somente um lado desse objeto, e esse objeto agora possui a chamada topologia. Com essa topologia já é possível fazer aquela torção que eu mostrei para vocês lá no plane. Vamos visualizar novamente todos os objetos da nossa cena, eu vou fazer aqui uma animação prévia, só para vocês perceberem como vai funcionar, eu vou deixar a folha aqui bem abaixo, vamos vir aqui na perspectiva, para ver como vai funcionar. Vamos alinhar esse ponto pivô no meio da nossa espiral, então para isso eu vou vir aqui no painel Hierarquia, Effect Pivot Only Center to Object, e depois pegamos aqui o alinhamento, para poder alinhar lá na nossa espiral. Pivô com pivô, XYZ, clicamos em OK, e veja que o alinhamento já foi feito. Quando eu rotacionar essa folha, ela vai percorrer esse caminho certinho aqui da nossa espiral. Então damos um CTRL Z, agora eu vou fazer uma animação, eu quero que essa folha, ela seja executada, a animação dela, em um segundo. Nós sabemos que dentro da computação gráfica, relacionado à animação, 30 frames vão representar um segundo, por isso que os vídeos, eles são chamados de 30 frames por segundo, ou vídeos de 30 frames. Então aqui nós temos um total na nossa timeline de 30 frames, nós vamos percorrer todo esse caminho, eu vou ativar aqui o meu Auto Key, vamos até o frame de número 30, e rotacionamos essa folha aqui, um total de 180 graus. Para poder rotacionar 180 graus exatos, nós vamos utilizar o nosso Snap de 5 em 5 graus. Então feito isso, veja que a animação já acontece. Só que essa folha, ela está dura, eu quero que ela fique com um efeito mais maleável, como se fosse uma folha mole. Então nós temos que executar agora uma animação dessa folha. Eu posso executar a animação com o próprio Bend, que eu mostrei para vocês, ou o meu indicador Twist, o FFD 3x3, e assim por diante. Eu vou utilizar o Bend, que vocês já conhecem, então vamos fazer aqui um Bend, eu vou ativar aqui o ângulo desse Bend primeiro, depois eu vou escolher o eixo que eu quero rotacionar essa folha, e vejam que nesse eixo aqui funciona perfeitamente, e eu posso fazer essa movimentação com o Bend. Então eu começo aqui no frame 0, ativo o Auto Key, vamos lá no frame de número 15, eu faço aqui uma torção dessa folha, mais ou menos nessa direção aqui, depois rotacionamos aqui, ou avançamos um pouco mais na nossa timeline, vou deixar no frame de número 30, e zeramos esse valor aqui do ângulo, deixamos em 0, e vejo que agora já vai criar uma nova animação. Nesse início da animação aqui, eu vou fazer a folha um pouco mais torcida, avançamos a animação, e vejo que ela vai ficar mais maleável. Normalmente, nesse tipo de folha, nós puxamos essa parte aqui, então eu queria que essa folha, ela tivesse uma animação diferente. Eu vou fazer então a execução de uma animação através de um outro Bend, eu vou desmarcar esse Bend aqui, vamos ativar um novo Bend nessa folha, com esse novo Bend, vamos transformar aqui a posição do gizmo dele, então eu selecionei o gizmo, e vou colocar aqui um ângulo específico, já que eu quero que essa folha comece somente de um lado aqui, acredito que essa posição aqui esteja boa, fazemos aqui a alteração do ângulo, como nós já vimos anteriormente, e observe que agora, a folha vai ter torção para os dois lados, eu tenho aqui para um dos lados, e para o outro lado também. Eu quero cancelar esse lado aqui, que seria a nossa esquerda, então nós vamos vir aqui em Limit Effects, em Upper Limits, e eu vou aumentar o valor do Upper Limits, e no Lower Limits, que representa essa parte aqui do lado esquerdo, eu vou deixar em 0, e observem que agora a animação, ela vai acontecer somente de um dos lados. Feito isso, posso zerar os valores, vamos lá no frame de número 0, e ativamos o Auto Key, eu vou remover esse Bend aqui de baixo, para tirar essas timelines aqui, essas Keyframes aliás, vamos posicionar aqui, Frame no número 15, no frame de número 15, vamos criar uma nova chave, movendo aqui o nosso ângulo, então vou criar aqui uma angulação, vou voltar aqui um pouquinho, a timeline vamos deixar lá no número 7, mais ou menos, número 5, 6 ou 7, vou alterar o ângulo mais uma vez, para dar um efeito mais flexível nessa folha, até aqui essa folha vai estar bem dobrada, até nessa parte aqui, e depois a folha vai voltar para a posição original, então veja que aqui nós temos já, uma animação bem melhor dessa folha, aqui eu vou tirar um pouquinho desse ângulo também, só para dar um efeito mais flexível aqui nessa folha, perfeito, criamos a nossa primeira animação da folha, agora já vamos começar a texturizar essas folhas, eu já separei uma pasta com várias texturas, nós temos aqui essa pasta, onde eu criei aqui uma possível capa, dessas imagens, e também utilizei alguns rascunhos que eu faço durante o meu tempo livre, para poder ilustrar essas páginas, então vou começar aqui com a capa, vamos arrastar a capa para cima da nossa imagem, veja que a capa já foi adicionada, vamos fazer a animação aqui para ver como está ocorrendo, e agora tem esse detalhezinho aqui, observe que a parte de trás da folha, ela não exibe nada, isso porque o nosso objeto tem somente um lado, o outro lado dele, por ser escuro, é um lado nulo, então não tem aqui superfície desse lado, para poder resolver isso, nós podemos utilizar um modificador do tipo Shell, então vou vir aqui no modificador Shell, vamos aqui em Modify List, ativamos o modificador Shell, o modificador Shell, ele vai gerar um efeito de espessura nessa folha, vamos reduzir aqui a espessura dela, vou deixar um valor bem baixo aqui dos dois lados, em Inner e Outer, a Mouth, e agora eu quero selecionar esses dois lados, observe que nós temos aqui os dois lados, inclusive um lado, a imagem está oposta, eu vou vir aqui, vou definir dentro do nosso Shell, os materiais IDs, ou seja, a identificação de cada uma dessas superfícies, para mostrar para vocês, nós temos aqui a opção de Select Inner Faces, ou a seleção da face interna, e Select Outer Faces, então nós temos a seleção das faces externas, eu vou desativar essas duas seleções, já que eu sei que isso aqui ocorre, e aqui em Inner Matte e Outer Matte, nós vamos deixar aqui as opções habilitadas, e eu vou deixar Material ID de número 1, e Material ID de número 2, vou criar aqui um novo material, então vamos até capturar esse material, que já está pronto aqui, já com a textura, e eu vou criar aqui um novo material, através do Multi Sub Objects, ou Multi Plus Materiais IDs, clicamos duas vezes sobre esse material, e vou começar excluindo todos os IDs, vou deixar somente dois, vou ligar esse primeiro material ao ID de número 1, vou começar aqui para vocês verem como vai funcionar, vou criar mais um material básico, do tipo Standard, e vou adicionar ao ID de número 2, e observe que foi adicionado aqui os dois materiais IDs, para finalizar, somente adicionamos esse material à capa, vejam que as cores foram invertidas aqui, os IDs, então vou vir aqui no material ID, e vou inverter também, vou colocar aqui dois, e aqui um, e assim nós vamos inverter a posição da textura, agora eu tenho a textura, da parte de baixo, e da parte de cima, só para poder provar para vocês, vou voltar aqui no material Standard, vou mudar a cor, para uma cor bem tensa, vamos colocar aqui um vermelho, um amarelo, qualquer cor, e observem que a cor amarela, vai aparecer aqui abaixo, tá? Então feito isso, nossa primeira animação, e a primeira modelagem, está pronta, agora nós vamos criar a composição da cena, que seria a adição da capa, das folhas se movimentando, e depois do posicionamento desse caderno, já que nós queremos utilizar ele na mão de um personagem, queremos utilizar ele acima de uma bancada, ou em qualquer outro lugar, que não seja aqui diretamente no grid. E aí Legenda Adriana Zanotto